Fala tropa, trazendo pra vocês mais um hackzão da lore aqui, ensinar vocês aí como que baixe, como que instala, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma não, tá? Só seguir o passo a passo aí, entendeu? O vídeo é bem rápido Aí, vou começar aqui pra vocês aqui, primeiro vocês vêm aqui no gerenciador de arquivos aqui Lembrando que tem que ter o Free Fire original instalado, entendeu? Pra copiar a pasta da OBB É, você vem aqui no gerenciador de arquivos aqui, aí no seu gerenciador de arquivos aí do seu celular, você procura, entendeu? Direitinho, vem na pasta Android, OBB, aí você vai procurar uma pasta aqui, ó Mostrar ela logo lá pra vocês aqui, ela costuma estar aqui no meu celular Pra você não examinar onde é que ela tá aqui Aqui, ó, Free Fire.DTS, essa pasta aqui, ó Aí você vem cá em mais Aí você vai renomear ela Aí você coloca aqui na frente o número 1 Ok, tá renomeada, beleza Aí você volta cá, fechar aqui Aí você volta aqui, ó Tá dando a travagem no celular Aí você exclui o Free Fire A pasta já foi renomeada, então você pode excluir o Free Fire aqui Excluiu Desinstala de boa Aí você vem cá na... Aí você volta no gerenciador de arquivos Entendeu? Aqui ó, já deixei aqui no jeito aqui Pro vídeo não ficar muito grande Aí você vem cá Torna a renomear ela de novo Entendeu? Renomeie ela Ok, tirei um Só tirei um, entendeu? Já tinha me colocado Aí volta Aqui você não vai precisar voltar mais aqui Aí eu vou deixar aí um... Um link aí pros seus downloads aí, entendeu? Vou deixar tudo já mastigado pra vocês aí Eu já baixei aqui pra adiantar, entendeu? Pra não ficar aquele vídeo grandão, baixando aqui Aí já tá baixado Mas eu vou deixar o link pra download aí Já passei pelo encurto da Lora já tudo Já vai direto já pro download Aí você vem aqui e instala, mano Instala o hackzão aí Não sei se vai dar de eu testar ele, entendeu? Mas eu vou testar aqui pra vocês verem aqui Aí você vem cá e abrir Aí espera um pouco Aí vai ter umas permissões aqui Você permite Nessas permissões Aí é que eu coloco aqui Você vai pôr Aí eu clico na setinha aqui Em voltar aqui Em cima aqui Você volta no superfície Clica em voltar Aí o hackzão já vai abrir Insano Entendeu? Aí vocês viram que ficou o bagulho Aí tá vendo? Demorou um pouquinho Ficou uma tela preta aí Mas tá bem que o hackzão tá abrindo Belezinha Permitir Você vai permitir Eu tô com o facebook instalado Entendeu? Então eu não sei se vai logar direto É porque geralmente Quando é hack assim Você desinstala o facebook primeiro Entendeu? Antes de baixar E o meu tá instalado Aí vai se dar aqui É fácil É bom que vocês já veem como que é Entendeu? Aí já não fica com dificuldade Depois Aí você vem cá Da conta facebook Olha aí você vê Aí dá um erro Se eu não me engano Isso Deu erro Tá vendo? Aí você vem aqui Fecha aqui Aí vocês vão ver aqui Que meu facebook tá instalado Você desinstala Desinstala o facebook Aí você volta lá Pode voltar lá Ok, a autenticação falhou Agora você vem aqui Tá vendo? Tranquilão Aí você vem aqui Eu não vou logar com minha conta facebook não Porque Isso tá ligado Né? Saque Sonic Mais Aí você vem Lintar aqui Continua Aí você pode Começar aqui Aí você vai Eu só vou entrar na minha conta do facebook Só para vocês verem Entendeu? Então eu entro na conta do facebook Porque eu tenho dificuldade de entrar Entendeu? E outra Essa aqui é a minha conta do facebook Entendeu? E essa é o mestre Né? Até a galera Me chamando aí Rai Vamos jogar lá Entendeu? Desciso Aí eu tava com a espalha Aqui pra ninguém me chocar Entendeu? Aí vocês viram aí Que eu entro na minha conta facebook Com as funções Estão todas aqui Eu vou sair da minha conta Facebook Porque eu não gosto De usar hack nessa conta Não, entendeu? Aí eu vou A gente clicar isso aí Sair aí dela Aí eu vou abrir o hack De novo aí Aí eu vou entrar na conta convidada Entendeu? Aí eu vou jogar na conta convidada Lembrando aí tropa Tipo assim Pra não instalar hack Na sua conta principal Entendeu? E vocês tá ligado Né? O ban demora Mas uma hora vem E conta principal Eu ouço Perder a conta principal E o rimadão Eu vou entrar na conta convidada Aqui pra testar E aí eu vou entrar na conta convidada E aí eu vou entrar na conta convidada Vou entrar na conta com a minha conta E aí eu vou entrar na conta online E aí eu vou tentar eu não tenho que sair de novo eu entro de novo vou entrar na conta confidada vamos com vocês ver como está aí não tem depois um problema a testa está na hora já faz o vídeo já testa vou sair aqui vou entrar na conta confidada vou entrar agora então eu estou lá contando o confidado aí vou começar pronto contando o confidado aí vou configurar o meu vídeo aqui, vou configurar o meu vídeo aqui, só os trolhos, o vídeo vai ficar mais fácil de colocar a nova rotação, o dedo, só que estou indo deixar o meu vídeo e o meu vídeo vai ficar mais fácil de colocar aupera, agora стороны ferro, tenho uma securidade de ferro, agora eu coloco aqui, euieren um vou сол a Madeira, voltando com a personalidade de ferro, coloco aqui, agora eu conheço um Agora eu coloquei aqui, eu baixo um pouco, e é isso ai, vou, vou pegar a versão aqui para poder colocar a versão ai, e salvar, colocar ai salvar, ai vou começar a partidinha para vocês virem aqui, para a parte da plancha aqui, boa noite! Olha ali galera, olha lá! Aqui nós vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, Vou pegar esses 4 aqui, esse aqui tem um milimio, esse aqui tem um milimio, speedhack, gosto de deixar no 5, a tela é insana, o meu parafite, esse aqui é no paraféder, aqui ninguém mete que te correndo é uma da noite aqui ó, meu parafite, aqui ó, do lado para a frente, tá vendo, aqui lá direto, tá vendo, aqui ó, olha os hacks, descendo do meio que nem eu aqui, ai meu deus de céu, muito hack, os caras tem uma calma melhor do que a minha, aí vou testar para vocês aqui, ver que o hackzão tá insano, ver que tem uma configuração aqui, medkit, eita, capão, tá vendo, tem um cara na frente aqui, aí bora lá, matar ele, tem um cara aqui ó, um paradoxo ali, agora eu vei aqui, tá dando um bug na hora que eu pulo aqui, eu tô tentando ver qual função que é essa aqui, entendeu, mas depois vocês não tem dificuldade, deve ser essa aqui ó, default, Ah mano, é o para-chute ali que continua ligado, entendeu, aí quando pula do para-quedas, tenta desligar o para-chute, entendeu, ali ó, e a velocidade do cara que ia passando ali, era racudo também aquele cara ali, aí vai testando aí mano, entendeu, aí desliguei o para-chute, espinilinha, entendeu, eu gosto de ficar só com essa linhazinha, aqui, agora eu vejo o Zé Pedrinha mano, Zé Pedrinha aí, galera gosta do Zé Pedrinha aí, eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei bem como funciona esse Zé Pedrinha não, não sei nem que configuração que é essa do Zé Pedrinha, eu vou testar aqui, ver se, se dá certo aí, o vídeo já tá com 13 minutos já galera, tá ficando grande o vídeo, mas tá de boa, vamos ver qual que é o Zé Pedrinha, tem cara ali, na frente, 4HD, teleporte 1, você viu da sequência de capa no cara, o cara não caiu, não, trofa, ele tem o Zé Pedrinha, mas, se eu te falar a verdade para vocês, eu não sei qual que é o Zé Pedrinha, nem sei como você vai ativar esse Zé Pedrinha, mas tá aí, trofa, é só você baixar aí, testar aí, entendeu, vai testando as configurações do seu jeito aí, entendeu, o que você achar melhor aí, o hack não tá aí, já tá, passei tudo pela encurta da lora aí, entendeu, aí vocês testam, sempre o pessoal fala, ah, você não testa o hack e tal, chama no PV e fala, entendeu, acho que sim, é porque, tá vendo o vídeo, já tá com 14 minutos, se for testando as configurações aqui, então vocês não tem que testar aí, entendeu, trofa, aí eu vou me matar aqui, entendeu, vou encerrar o vídeo aqui, deixa o like aí, se inscreve, me dar aquela força aí pessoal, falou, fui, eita, o trem não morreu não, bora resetar aqui o bagulho aqui, tá muito doido, já que ativei o modo invisível, é isso aí, trofa, falou, com isso aí, amém, quando era advogado,